E quem dancha bem, vamos lá para a senhora, segura! E aqui é o Marcos Chilos, que eu tava escuro, então lhe pega o musical! O Marcos já falou, te sai, te sai de baralho, DJ! Vamos lá, o Peloto Pedra, o Pedra da Ilha! Vamos lá, vamos lá! E aqui é o Marcos Jaffan lá, o Peloto Pedra da Ilha! E aí, o Marcos já falou, te sai, te sai, te sai, te sai, te sai. E o Peloto Pedra! E o Peloto Pedra, meu Marcos já falou, tá? E aí, o Marcos já falou, tá? Óbvio! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL